A Delegacia de Meio Ambiente apreendeu 80 metros cúbicos de madeira ilegal na rodovia M010. O material foi entregue à Defesa Civil do Estado para o trabalho de socorro às famílias afetadas pela cheia. Ele vai ser dividido entre os municípios de Careiro da Várzea e Iranduba. A Polícia Civil prendeu hoje quatro pessoas por estelionato. A quadrilha conseguiu mais de 300 mil reais aplicando golpes. A quadrilha aplicava golpes da casa própria há mais de um ano. Pelo menos 300 pessoas foram vítimas e cada uma teria pago mil reais na esperança de ter um apartamento. Quatro presos. A gente tem a ideia de que talvez outras pessoas participem dessa prática. O estelionato, né? Vibriando pessoas para a consecução do objetivo da casa própria, do sonho da casa própria, oferindo o dinheiro dessas pessoas e não cumprindo com a promessa. Os quatro eram investigados havia dois meses pela polícia. Ana Rita Muniz e Maiara Barbosa eram as líderes da quadrilha. Elas foram presas em cumprimento ao mandado de prisão por estelionato e associação criminosa. José Geraldo e Shirley Silva foram presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva com prazo de cinco dias. A Ana Rita, conhecida como Magali, encabeçava essa quadrilha junto com a Maiara, com especial destaque aí para a Magali mesmo, porque ela já é feita a esse tipo de prática. E procurava regimentar pessoas nessas reuniões, sob a promessa de que agilizaria o processo de cadastro e consequente consecução dessas casas. Um falso padre foi preso na tarde de hoje no centro da capital. André Ricardo Rego Queiroz, de 33 anos, pedia ajuda de 150 reais próximo às igrejas da cidade. Ele se passava por padre João e dizia que o dinheiro era para obras de caridade. Uma das vítimas descobriu a fraude e o denunciou à polícia. Em depoimento, ele confessou o crime e disse ter feito dezenas de vítimas. O caso foi registrado no 24º DIP, onde ele vai ficar à disposição da justiça. Uma mulher é suspeita de ter assassinado uma adolescente de 13 anos com chutes e pontapés. As duas seriam namoradas e também usuárias de drogas. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Marcela, a adolescente Stephanie Bruna dos Santos, de 13 anos, foi velada nesta sexta-feira. Ela foi morta com socos e chutes. O crime aconteceu em um bar no Grande Vitória. A família acredita que o assassinato tenha sido cometido por uma mulher identificada apenas como Munique, com quem a adolescente mantinha um relacionamento. Quando ela caiu no chão, foi espancada até a morte. Já chegou morta lá, falecida no João Lúcio. O caso continua sendo investigado. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, o Procon fiscaliza o cumprimento da lei das filas nos bancos de Manaus. E ainda no dia dos namorados, casal resolve se casar nas nuvens. É já já. Música 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 Música